Agora nós vamos falar do caso dos influenciadores Ana Vitória e Igor. Quem são eles? Pais da menina que tem paralisia cerebral e que estão sendo investigados por maus tratos contra a garotinha. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, que esse pai debochou da menina. E num vídeo, gente, e também em áudios que foram juntados pela investigação, ele deu conselhos que quem quisesse ganhar dinheiro de maneira fácil era só ter um filho com deficiência mental. A mãe da criança prestou depoimento ontem na polícia. Ela negou ter usado os valores doados para a Sofia para fazer cirurgias plásticas, como a acusação mostra. A reportagem vai trazer novos detalhes exclusivos dessa denúncia gravíssima. Põe na tela. Há dois meses, o jornalismo da TV Serra Dourada já mostrava a forma como o influenciador Igor Viana tratava a filha Sofia nas redes sociais. Sinto muito por vocês estarem presenciando essa cena, porque realmente, realmente eu sei, eu entendo vocês, que às vezes quando a gente sai com as nossas crianças na rua, as pessoas têm esse olhar, como se a gente estivesse andando com uma pessoa morta na rua. Principalmente uma criança que tem uma aparência sindrômica, que a SOS não tem. Na época, em entrevista com nossas equipes, chama a atenção a forma como ele lidava com os comentários ofensivos sobre a filha, sempre com um sorriso no rosto. A paralisia cerebral dela manifesta uma condição que se chama hipotonia, que é essa fraqueza no controle, não tem muito domínio dos músculos e tal, não tem uma habilidade motora muito boa. Eu sinto muito por vocês que estão na live aí, que têm crianças atípicas aí e são obrigados a ver um tipo de coisa desse. O TikTok começou a recomendar muito a live, chegou 3 mil pessoas ao vivo e as pessoas começaram a falar assina tio Paulo, tio Paulo, a cabeça dela está igual do tio Paulo. Sofia tem paralisia cerebral e está sendo exposta de uma forma agressiva e constrangedora nas redes sociais do pai. O caso tomou repercussão nacional e agora virou até mesmo assunto de polícia. A mãe da menor também está sendo investigada. Ana já prestou depoimento na cidade de Anápolis e negou a participação. A suspeita é de que ela teria pego dinheiro doado pelos seguidores para realizar procedimentos estéticos. Tudo isso veio até nós através das redes sociais. Então nós passamos a ouvir pessoas próximas à família, ao pai, à mãe, à criança e entrando em contato com essas pessoas que trouxeram as denúncias para nós através das redes sociais, para nós reunirmos o maior número de elementos de informação a fim de conduzir melhor as investigações. Nesse áudio que viralizou, o homem debocha da situação. Eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para a minha conta, minha filha não tem Pix. Então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Entendeu? Eu também tenho necessidade de serem supridas, cara. Eu também sou um ser humano, saca? As pessoas falam como se... Ah, você tem uma filha deficiente, você não é um ser humano. Você não transa, você não faz mais nada. Por que eu postava vídeos ironizando? Sim, cara, minha filha tem paralisia cerebral, mas ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata. Filha, vai lá no mercado comprar mistura papai, mistura acabou, minha filha. Você vai? A criança agora está com a avó paterna. Os pais de Sofia podem ser indiciados por vários crimes, entre eles maus tratos, estelionato e desvio de proventos de pessoa com deficiência. Se eles deliberadamente pediam doações, dizendo que era para uma determinada coisa, quando pretendiam gastar com outra, as pessoas que se sentiram ilesadas devem procurar a polícia e a gente tem que formalizar essas oitivas. Em contraste com essa situação chocante, encontramos histórias de amor e dedicação. Essa é a Thalita, mãe de dois meninos. O mais novo, de apenas seis anos, tem síndrome de Down. Thalita trabalhava como assistente financeiro, mas desde a chegada do pequeno, decidiu se dedicar completamente ao filho. Eu descobri na gravidez que o Yuri é T21, que é a síndrome de Down, e de lá para cá já foram vários desafios. O Yuri já fez umas dez cirurgias, o acompanhamento com ele é diário, ele tem as rotinas de terapias, tem os acompanhamentos médicos, que praticamente todo mês ele tem um médico para a gente estar levando. Ao ouvir o áudio do pai da Sofia, que mostramos no início da matéria, ela fica assustada e como mãe, vem o sentimento de revolta. Ela é super chata, cara. Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto para... Como que fica, né? Seu coração de mãe, enfim, todo mundo, é claro, chocado, mas queria que você comentasse isso. Totalmente absurdo, assim, eu como mãe, não só mãe de uma criança, né, com deficiência, mas como mãe isso choca a gente, porque eu acho que criança não é chata, criança não é que fala assim, ai, criança é estorvo, não é. Olha, a cada imagem e a cada novo depoimento que eu vejo, o Dani Brandi, desse caso, eu fico muito chocado. E que bom que a nossa repórter teve a sensibilidade de conversar com a mãe de uma criança especial, porque nós que estamos na condição de não termos um filho que exige uma atenção especial, talvez a gente não está nem no lugar de fala de poder dizer, de fato, o tamanho da monstruosidade que esse pai fez, debochando da filha, desviando dinheiro, chamando os doadores de trouxas, ou seja, descredibilizando as pessoas que realmente necessitam e tantas outras atrocidades que é difícil da gente conseguir enumerar aqui em tão pouco tempo. Exatamente, Dardes. Inclusive ontem, quando a gente colocou essa reportagem no ar, não essa, mas uma outra reportagem falando sobre o caso, eu pedi desculpas para os pais de crianças com paralisia cerebral por aquilo que a gente tinha apresentado. E eu recebi na minha rede social um relato de um pai, ele disse, Dani, eu assisto vocês todos os dias, eu sou pai de uma criança com paralisia cerebral, eu não vou falar o nome dele aqui, é óbvio, mas ele falou, eu acho que vocês não deveriam mostrar casos como esse, porque monstros como esse não merecem essa mídia. E aí eu expliquei para ele, gentilmente, falei que eu me coloco no lugar dele, que eu respeito a opinião dele, mas que nós precisamos sim mostrar casos como esse para que a gente faça como mídia, como jornalista, a pressão para que os órgãos responsáveis, no caso a polícia e a justiça, ajam da maneira correta num caso como esse. Porque quando a gente tem um relato desse como pai, falando que que saco que é cuidar de uma criança com paralisia cerebral, eu não sabia que ela era tão chata e eu não tenho culpa se as pessoas estão depositando dinheiro para ajudar, porque eu também tenho as minhas necessidades pessoais, usando a condição física de uma criança para benefício próprio. E essa pessoa, ela é o pai dessa criança, a gente tem que tomar cuidado sim, a gente tem que falar sim, por quê? Porque essa criança precisa de amparo. Nós estamos falando de uma criança que tem a suspeita de que o pai e a mãe estejam desviando o dinheiro que as pessoas, gentilmente, com coração bom, estão ali destinando para ela, para uma outra coisa. Então, a gente vai continuar fazendo esse apelo aqui para que os órgãos responsáveis tomem as medidas corretas e esse pai precisa sim ser afastado dessa criança, ela precisa de cuidado, ela precisa de carinho. Não só por ter paralisia cerebral, que é uma condição especial, mas por ser uma criança e precisa de atenção e de carinho, né, Dalisson? É, e tomara que esse caso não evite com que pessoas de bom coração ajude quem de fato precisa e usa o dinheiro de maneira adequada. Vamos continuar acompanhando em cima desse caso, caso de repercussão, caso muito polêmico, mas que precisa ser discutido em âmbito nacional. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.